Olá pessoal, bem-vindos a mais um vídeo do Pank Mateus do canal Lola 7. Fique a saber acerca dessa informação sobre BV Bem-vindo Magalhães, que veio falar um pouquinho da sua vida, falou um pouquinho da separação que tem com o Stella de Carvalho e também falou do fato das pessoas abusarem ele de enguimbola, de terem falado que ele não sabe vestir. Dê uma resposta para todas essas pessoas e você vai ouvir tudo aqui neste vídeo com o Pank Mateus do canal Lola 7. No final vais deixar sua opinião nos comentários. Vamos a isso. Bem-vindo Magalhães é um jovem visionário que começou no programa Chilare. De repente assustamos manter uma gostosa que é Stella de Carvalho. Ficaram famosos, ficaram conhecidos, as pessoas gostavam muito delas. Mas infelizmente, depois de muito tempo, veio a informação de que estão separados. Boa tudo aqui, boa tudo ali. As pessoas vão falando sem ter certeza nem nada, porque nem Stella nem Bem-vindo Magalhães vieram ao público falar que estão separados. As pessoas é que estão a supor, dizendo que as pessoas próximas confirmaram. Diante desta situação toda, Bem-vindo Magalhães foi questionado a um apresentador, a um entrevistador da Platina Line sobre este caso todo, como é que ele tem lidado com essa situação das pessoas falarem mal dele. Bem-vindo Magalhães falou o seguinte, enquanto as pessoas falam à toa, eu estou a pensar em negócios. Porque enquanto as pessoas vão criando, vão difamando, mais empresas vão me contactando. Porque enquanto as pessoas estão a falar, aquilo traz engajamento nas minhas redes sociais. Vocês podem ver, são um milhão de seguidores no Instagram. Isso tudo é resultado daquilo que as pessoas têm comentado. Portanto, são 17 anos na via, 17 anos a ser mal falado, a ser maltratado. E eu já estou acostumado com isso. Eu aproveito o lado bom disso. Enquanto as pessoas estão a falar, eu aproveito fazer negócio. Porque enquanto as pessoas falam sobre mim, as empresas estão a fazer contratos comigo. E isso é o que mais importa. As pessoas vão sempre falar. As pessoas vão sempre falar alguma coisa sobre você. Então, ao invés de você se estressar, pensando nas coisas negativas, veja o lado bom daquilo que as pessoas fazem. Enquanto elas falam, mais negócios, mais oportunidades vão aparecendo. Essas foram as palavras de Bem Vindo Magalhães. Deixe a tua opinião nos comentários. Panc, é o meu teu canal. Lola Sete. Let's get it.